Vê só, o que é que você faria? Você solicita um cartão de crédito. Você que pode solicitar. Cartão de crédito. Seu nome? Vou dar o meu, porque não vou dar o exemplo do meu. Leonardo Martins, tal, aquele negócio todo. Bá, 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 bá. Quando o correio deixa na sua casa o cartão, aí você vai lá e vem de estar Leonardo Martins, está Leonardo Vagabundo. E olha que eu nem pensei que isso dava processo, porque o senhor tinha metido o processo porque ele me chamou de vagabundo aqui alguns anos atrás. Eu deixei pra lá, até me levando o mundo. Eu devia ter metido o processo também. Mas, tá lá, Leonardo Vagabundo. O que é que você faria? O que você faria? Deixa eu ler isso pra você entender porque é que eu tô dando esse exemplo. Uma mulher, e aí foi pior porque foi uma mulher, uma mulher, logicamente ela preferia não ser identificada, tá aí na tela o sobrenome dela. Ela recebeu o cartão de crédito com o sobrenome vagabundo. Vamos dizer aqui o nome, o que é que diz? Maria, Maria Vagabunda. Tá no cartão de crédito da mulher. Ela tem 29 anos, já entrou com o processo por Dano Moraes e está pedindo uma indenização de 50 mil reais. ao receber... ao receber... é... a situação vexatória, como diz o advogado dela. Ao receber a correspondência, em Campo Grande, a mulher disse que teve que ficar completamente constrangida. A reportagem começou com o advogado dela, Anderson Lourenço, Gabiásco, ele diz o seguinte, a minha cliente me procurou logo depois que recebeu o cartão. Ela me disse que estava em casa, em uma compratenização com amigas e tinha deixado para abrir o envelope que o cartão estava depois do serviço. Quando eu abri o papel, leu, vagabunda, fulana de tal, vagabunda de sobrenome. Ela disse que começou a dar risada, mas depois se deu conta do que tinha acontecido. Detalhe o advogado. O advogado detalhou que a cliente havia pedido o cartão de crédito e dois dias depois o objeto chegou. Até então na correspondência. O número da mulher estava correto, a surpresa foi quando abriu e viu. Eu até digo que é comum se errar o sobrenome das pessoas, mas o que vai causar... Já pensou se você chegar numa loja, o cartão, quando a pessoa pegar o seu cartão para passar com a olhar, está lá vagabunda, vai pensar que é a profissão da pessoa. E quando eu digo o homem é vagabundo, tem aquele negócio que aparece sempre só... Quando eu digo que o homem é vagabundo, ele é desocupado, eu trabalho, eu digo pelos bares, blá, 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 blá. Mas quando eu digo que o homem é vagabundo, o primeiro pensamento que vem é que ela é uma prostituta, é uma garota de programa. E é isso aí onde está a obrigação. Isso é onde está a obrigação. Quando o homem é chamado por esse apelido, por esse adjetivo, é... Mas quando é uma mulher, é pior. E eu estou comendo um hábito, processo negro, meu irmão. Processo negro.